A Faculdade de Ciências Econômicas da URGS realizou no dia 5 de junho o terceiro Fórum FCE. Todos os anos, o evento reúne professores, estudantes, convidados e a comunidade externa em torno de discussões sobre assuntos contemporâneos. Neste ano, o tema foi Brasil na Encruzilhada, reflexões sobre os impactos de medidas políticas e econômicas para a sociedade, discutido através de dois painéis e 21 oficinas temáticas. O Fórum da FCE é um evento muito importante aqui para a faculdade. A gente consegue sempre ter um contato com materiais e com teorias que a gente não conheceria dentro da sala de aula. Então, eu tenho bons professores aqui na faculdade e eles sempre se esforçam para no Fórum trazer para a gente conteúdos que a gente não teria contato na sala de aula, que estão como ponta de linha na pesquisa. Eu fiquei muito interessado quando soube da realização desse evento, porque seria uma oportunidade de debater temas relacionados à economia e política, tanto por um viés mais heterodoxo da esquerda, quanto por um viés mais à direita, ortodoxo, que muitas vezes não tem tanta entrada nas universidades. Esse evento foi planejado por uma comissão de organização. Essa comissão é composta por professores, servidores técnicos e estudantes, representantes dos diretórios acadêmicos da Faculdade de Ciências Econômicas. E, ao fazer esse planejamento, nós definimos que na edição do Fórum FCE deste ano, nós estaríamos tratando de questões sobre o título Brasil na Encruzilhada. Então, exatamente os dilemas esses que nós estamos enfrentando na economia, nas relações internacionais, na política brasileira, acaba fazendo a questão mais geral que organiza o Fórum. A questão da Encruzilhada é que a gente percebe na sociedade dois projetos de desenvolvimento bastante destinos em disputa. Isso fica claro nas eleições presidenciais, que são muito parelhas, no acerramento do debate político e econômico. Então, a gente está, no momento, querendo sair da crise e com distintas propostas de projetos de desenvolvimento. E a ideia do Fórum é justamente discutir essas distintas propostas de projetos de desenvolvimento para a nação. A importância de assuntos tais como educação, dívida, são assuntos que estão no nosso dia a dia, da sociedade, e temos que trazer contribuições ao debate, pontos de vista dos mais diferenciados, para que possamos tomar decisão quanto ao nosso caminho, ao que devemos e podemos fazer. Eu espero que esse Fórum me dê um repertório para poder analisar os temas propostos de maneira mais aprofundada e também me possibilite referências para que eu vá estudar futuramente e entenda melhor. Ter um evento gratuito que possibilite alunos de diversos cursos, assim como o público em geral, a ter contato com a economia e com a política de um ponto de vista científico e realmente, numa época como a nossa, onde a ciência é desvalorizada, é muito importante ter um espaço desses que receba de braços abertos pessoas interessadas em discutir ciência de verdade. Abrir o Fórum para toda a universidade e mais para fora da universidade, na nossa ação de extensão, é um modo pelo qual a URG se relaciona com a comunidade porto-alegrense e gaúcha, compartilhando os conhecimentos que são gerados exatamente na nossa casa, nas nossas aulas, nas nossas pesquisas, nesse tipo de ação.